Crack Neto, pela minha experiência de apenas nove Copas do Mundo, eu diria o seguinte... É uma marra, hein, Maravilha? Não, não, isso é apenas um tipo de verdade. É um dado, né? Não, mas a vida é assim, ou você tem ou você não tem. Currículo é que mostra. Desculpa, vamos sair, que nós três não disputamos Copa do Mundo. Vamos embora, vamos embora. Desculpa aí, Maravilha. Vamos embora, vamos embora. Não, 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 você tira aí, tira aí. Tira do ar lá, deixa só ele aí. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aí, fica aí, Fica aí, Maravilha. Então, antes que entre o comercial, eu continuo falando o seguinte, eu não concordo que ele fica poupando jogadores. O time do Corinthians não tem um time titular completo, ele vai poupar o jogador pra quê? Perder, aí perderam, perderam. Desfoca ele. Não, abandonaram o campeonato brasileiro. Desfoca! Não pode abandonar o campeonato brasileiro. Desfoca, porque nós somos... O corintiano, o corintiano. Filma nós aqui, ó. Pode filmar lá. Traz nós três aqui. Vem aqui, tira ele lá. Vem cá, poupar o quê? Não, nós não disputamos Copa, né? Ele começou a falar assim, eu tenho nove Copa do Sul. E aí? E aí, como eu falava pro Vitor Pereira? Foi legal pra caramba. O que você fez esse final de semana? Fui pra Londrina. E você? Eu, cara, caiu em cima do meu joelho. Eu tô aqui só com uma perna só. Lá no Banco do Brasil? É, no Banco do Brasil. Foi legal, né? Pô, legal. Vice-presidente legal, é, Marcelão? Tô com o joelho partido aqui no meio. E tá tudo bem com o Pelicão, tudo bem? Tá, tudo bem, tudo bem. Eu não tenho Copa do Mundo, mas tava lá no Banco do Brasil. Você tem? Não, eu não tenho, nunca fui. Fui uma só, mano. Eu fui assistir, eu fui só assistir. Do Brasil ainda. É, eu fui no Brasil também. Você nunca falhou mesmo, Velô? Você nunca deu uma falhadinha igual eu falhei? Eu já falhei as três, velho. Nunca falhou? Eu acho que qualquer dia vai acontecer, tanto que você tá secando, mas ainda não. Tanto que você tá falando, acho que vai acontecer. Mas a gente que não disputou Copa do Mundo, o que nós faz da vida, nós? É, a gente tem que... Vocês disputaram Copa do Mundo, vem cá, vocês também que não disputaram. Vamos conversar nós aqui. Vocês disputaram? Vem cá, nós, senhor. Vocês são tudo Zé Ruelo, ou seu pé de rapa. Você disputou Copa do Mundo? Não tem nem roupa. Aquele, aquele seu primo lá. O Vardeco? O Vardeco. Imagina, não tem nem roupa pra ir pra todo mundo, nem sabe o que é. Não sabe? Não, nem sabe. Já tomou pinga o Verdadella aí? Ele, tomava pinga com o Cambuquira. Mas nunca foi pra Copa do Mundo? Ah, nunca, nem sabia o que é. A Copa que eu ia, quando eu saía da cozinha, eu ia pra Copa.